Alô Brasil! É hoje! Vale o título! Que bicho vai dar? Confira ao vivo na EA Sports! Alô galera ligada na EA Sports! É hoje! Grande decisão! Eu sou Gustavo Vilani e tem ao meu lado Caio Ribeiro nos comentários da grande final. É Manchester City contra Fluminense! A competição termina hoje. É dia de final. A gente conheceu o campeão de ver a equipe que vai erguer a taça e bombar em todos os programas de esporte amanhã. Os dois times jogaram muito a bola para chegar até aqui. E agora ninguém vai querer o segundo lugar. As emoções são grandes e assim também deve ser a dedicação e o esforço de cada jogador para alcançar esse título. Chegou de fim! Chegou de fim! Que foi esse que eu tenho a bola de fim! Que foi esse que eu tenho a bola de fim! Que foi esse que eu tenho a bola é quelleira! Chegou de fim! Green Leash! 안 Constitution O Português do Redardo Silva é muito bom de bola. Mete o destaque de Caio Ribeiro. Tem talento de sobra, Vilani. Muita habilidade com a bola. Faz o que quiser com ela. Pode ser bom. Pra fazer, pra fazer na frente. Gol! Que abre uma certa decisão. Final de Copa, Adalba Zero. Final pegada, gol importante. Não tem nada decidido. Pressionado, madrugado. Ainda assim ele finaliza. Caio Ribeiro. E era um lance difícil. A oportunidade surgiu e ele arriscou. Não deu outra. Caixa. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Foi bem o árbitro. Dá vantagem. Segue o jogo. Arrisca. Vai pro dentro. Tá procurando o bate. Chega pra travar. Tem lance ainda. Segura. Busca o passe. Foden. Foden. Deixa o ele na saudade. Manda pro gol. Fecha a porta. Vai descendo com a bola. Pega o de marcado. Pro meta ser ciente. Pega o de marcado. 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 Pênalti tem batido. É pênalti na casinha. Ele faz. Arriscar um canto tem esse risco. Não teve nenhuma chance de defender. A bola foi do outro lado. Tá dando tudo certo pra eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time tá ganhando e continua indo pra cima. Segue o lance. Foi falta. Precidou a vantagem. Com o balinco dentro na área. Bem descanteio. Pode vir a bola na área. Sai o escandeio. Vai acabar a primeira etapa daqui a pouquinho. Caio Ribeiro me conta. E a vitória parcial. Golgada no City. O ataque tá realmente fazendo um jogo espetacular. Quase perfeito até aqui. E olha, dá até pra dizer que os dois gols de diferença nesse primeiro tempo estão saindo barato. Esquandeio para a área. Golgada. São três de vantagem. Que dia. Olha aí o replay. Corner bem batido lá pra área. E depois veio o cabeceio de quem sabia o que estavam fazendo. Belo gol. Pim, pam, pum, domina a toca. Não tá mais comigo. Já virou o chocolate antes do intervalo. Pim, pam, pum, domina a toca. Grande roubada. A defesa. Pra fora. Tentou colocado. Passou perto. Que chance, Caio. Tava muito perto do gol, Vilani. Mas acabou se atrapalhando na hora de finalizar. Pra trás ele cruza. Aqui tem goleiro. Bela defesa. Bateu. Bola viaja pra área. Desarme na bola. Preciso. Final no primeiro tempo. Até aqui jogo de um time só. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa. O City vai ver. Vencendo o jogo, Igor Moral, vencendo bem, fala rolando o segundo tempo. Do meio da rua, se estica o galeiro e faz a defesa. Vem o escanteio, bola cruzada na área. Fui ligado, olha esse ataque, caralho. Nova bola de volta, segue no ataque, atenção. Bom passo. Que lambança nesse gol, Vilani. Desse passe totalmente errado, saiu o outro. Não era hora de brincar na defesa desse jeito. Faltou atenção no lance. O placar mostra. 3 a 1. Guimardiol. Devolveu. No cargo ele faz a falta. Mostrou o amarelo. E foi bem no lance, era mesmo para o cartão. Quanto perigo para longe. Olha lá para voltar. A defesa é espetacular, cara. Espetacular, sim, Vilani. O tempo de reação do goleiro para conseguir chegar na bola foi sensacional. Vai bem. Desarpa na defesa. Para fazer e diminuir. Perdeu, tem rebote. Chance desperdiçada. Morreu aqui. Livre, na cara do gol. Perdeu. Não era o lance para encher o pé. Escolheu mal demais o que ia fazer. Mundus, a bola para o ataque. Isso, escapada para o Cazabai. Atenção para o Cazabai. Pegou o banheiro. Mais uma vez melhor do mar, o goleiro do carro. Abalhou bem. Não deixou que o atleta fizesse o segundo gol dele. Faz o simples, faz o certo. Tira com segurança. Chega para o trabalho. Deixaram o corredor para ele na lateral. Erra o gol. É só tiro de meia parra. Vai conduzindo a bola. A chance está voltando o jogo. Gol! Falta um. Está acabando o jogo. Que recuperação. Eles ainda podem empatar. Ficou cara a cara. Chamou a responsabilidade. Não se intimidou. O gol de novo para você. Gol de oportunismo. De quem tem intimidade com as redes. Gol! 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 3 a 2 no placar. A bola volta a rolar. Di Bardiol. Ele carrega com a opção para o passe. sai o cruzamento. Perdeu! Perdeu! Para liquidar o jogo. Aí, salteu. Teria matado o jogo. Seriam dois gols de diferença. Desenvolvimento. Movimentação no banco de reserva. Substituição. Desenvolvimento. 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 43 segundos. o tempo. Ai, 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 pode ser a bola. Cruza, manda a bola pra trás. Afasta o perigo, ele tira. Mule a Álvares com ela. É pra um pé do jogo. Gol! Pra colocar as duas mãos na taça. Pra matar o jogo no finalzinho. Gol de quem tá em toda. De quem sabe o que faz com a bola no pé. É o terceiro. Barba, cabelo e bigode pra ele. Partida inesquecível. Pra mostrar pro filho, pro Neto, pro bisneto. Tá jogando muito. Então, é. Acabou. Gol do campeão da Copacanã. Que grande conquista, Brani. A Copacanã hoje perdeu o jogo. A Copacanã é um 2-3 de fios da seleção. E o futebol. O futebol da alegria. O futebol da tristeza. Não dá pra dizer no entanto, Caio, que o título não tá em boas para os amigos. É isso, Brani. Chegaram muita bola. E mereceram ficar do troféu. Boa noite. Boa noite.